Música Salve rapaziada, estamos aqui para gravar mais um vídeo E hoje galera, estamos aqui para gravar um vídeo meio polêmico Gente, espera aí dois segundinhos Deixa eu pegar meu celular, né mano Espera aí, volta, volta Foca em mim Ó gente, um vídeo meio polêmico, mano Falando que o Biel me copiou, velho Mano, um tal de top memes BR Falou, ele acompanha meu canal Eu também acompanho o canal dele, mas ele não posta tanto vídeo Eu só vi que ele postou um meme lá Não sei o que, era sobre amigo Nutella, sei lá Eu não lembro, foi mal aí top memes BR Você é top, cara Velho, me copiou Biel Ó, e galera, lembrando, assistam até o final, beleza? Tipo, se eu não assisti até o final Mano Tipo Se fodeu Eu tenho o WhatsApp do Biel, ele é da hora Mas, falou que ele me copiou Eu não acredito nisso não Mas velho Quer saber Se ele me copiou ou não O problema é dele Eu também já copiei vários youtubers Já copiei o Aranha Master Peraí, mandaram mensagem aqui no atos Peraí, gente Ó, eu tenho o WhatsApp do Biel, cadê, ó Aqui, ó Ele é gente boa, mano O cara é gente boa Mas vamos lá ver os comentários falando que ele me copiou Mano, bora ver Eu tô aqui no meu celular É nesse daqui que é meu segundo celular Que eu tenho dois Que eu ganhei um de aniversário E esse daqui Não, o outro tá carregando Aqui eu tô gravando com a câmera com a 4K Beleza, tranquilo E velho Peraí só dois segundos Vamos ver aqui Velho, fala que ele me copiou E eu acho que essa é uma baita Mentira Coloca aí edição O que que eu acho que é Deixa eu ver Deixa eu entrar aqui no YouTube Gente, eu tava editando um vídeo ali de Capitão América Que eu vou fazer a série E também falaram que eu copiei a série dele Do Capitão América, velho Não, eu sempre tive essa ideia De fazer essa série igualzinho Mas, tipo Eu não tinha filmes E eu, tipo Ganhei um dinheiro, né Vendendo Não, vendendo drogas Nossa, pergunta besta Gente, eu vou pausar aqui Eu já volto Algumas thumbnails que eu fiz, tá Peraí Ó, tá carregando ainda, tá Peraí, caramba Não mostra minha conta, não Esse daqui, ó Mostrando as thumbnails Esse daqui, gente Olha o comentário Velho O vídeo Ó, deixa eu ver O comentário tá escrito que ele me copiou Vai tá aí na descrição O vídeo do link que ele copiou Ele falou que o vídeo Cadê Aqui, ó Não Ó, o Biel Games te copiou Esse cara aqui, ó Aqui tem a foto do Thanos Beleza, mano? Ele falou que o Biel me copiou Mas eu não acho nada Se ele me copiou Tipo, só porque ele é maior que eu Ele acha que vai poder me copiar Você é louco? Mas só que eu vou ver Se ele tiver me copiado Mano, não vou ficar quieto, né, velho? Você acha que eu vou ficar quieto? Eu tenho cara de trouxa Tenho sim Mas beleza, mano Ó, eu sei se ele tiver me copiado O problema dele Mano, se ele também tiver me copiado Velho, eu também posso estar livre Pra copiar o vídeo dele, hein? Mas, tipo Nós somos Não, não somos parceiros Mas, ó A gente trabalha juntos No YouTube Tipo, a gente tem que Tipo, não subir e outro ficar A gente tem que, tipo Trabalhar juntos no YouTube Dos canais Beleza, gente? Então é isso E Falou! Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho